Este programa faz parte do evento Combo Guerra Civil. Acompanhe os outros programas e viva toda a experiência conosco na Combo! Fala galera, sejam bem-vindos ao Anomalete Show. Então, um vídeo rapidinho em que eu vou falar tudo o que você precisa saber antes de ver o filme Guerra Civil. Basicamente, o filme Guerra Civil está acontecendo porque o Capitão América é contra duas coisas. Uma delas é uma lei de registro de super-heróis que é colocada depois dos desastres de Nova York, Sokovia, Washington, que aconteceram nos filmes anteriores da Marvel. Mas, principalmente, porque o Homem de Ferro quer caçar o melhor amigo dele, o Bucky, que virou o Soldado Invernal e serviu a União Soviética e a Ida por muito tempo. Nos quadrinhos da União Soviética, no filme a Ida. O problema é que o Soldado Invernal matou os pais do Tony Stark, então a coisa ficou meio pessoal. Do lado do Tony Stark, o Homem de Ferro, ele é a favor do governo, exatamente porque ele acha que os heróis precisam de controle e ele precisa pegar o Soldado Invernal. Aliás, o desastre de Sokovia, de Vingadores 2, só aconteceu por causa do Ultron. Sim, de Vingadores era do Ultron, que o Tony Stark criou. Então, quem precisa de controle é o Tony Stark. Os quadrinhos, Guerra Civil, eles são de 2004 e aconteceram com esse nome, para lembrar a Guerra Civil Americana que separou o Norte e o Sul do país, lutando contra ou a favor da escravidão. Sim. Aqui nós temos o Capitão América e o Homem de Ferro lutando também, só que é pela questão da Lei de Registro de Super-Heroes. Eles acham que a lei é necessária ou não é necessária. O Homem de Ferro lutando a favor da lei e o Capitão América lutando contra. Aí você pensa, mas o Capitão América não é patriota? Sim, mas lembre-se disso vendo os filmes também. O Capitão América é patriota do país, não de qualquer governo ou partido. Quem fica nesse meio de batalha é o Homem-Aranha, que inicialmente trabalha com o Homem de Ferro e serve o Homem de Ferro, e depois ele passa pelo lado do Capitão América, quando percebe que o Homem de Ferro ficou meio maluco. Isso aconteceu antes dos filmes, então o Homem de Ferro ainda não era tão popular quanto hoje em dia. Hoje em dia tentam deixar o Homem de Ferro muito bacana, para meio que ficar igual aos filmes. Só que naquela época ele era só um babaca, e ele praticamente virou o principal vilão do universo Marvel por algum tempo. Esse é o GB Guerra Civil, são sete edições, foi escrito por Mark Miller e desenhado por Steve McNeven. A revista atrasou bastante para sair nos Estados Unidos, mas vale a pena, porque os desenhos do Steve McNeven são muito legais. Tem muito mais herói que no filme, porque na verdade o universo Marvel dos filmes não mostrou tantos heróis assim ainda, e os da Netflix, por exemplo, não tomam parte nisso. A questão é que muita gente ficou falando dos X-Men. Os X-Men não participam do filme, porque a Marvel e a Fox não chegaram a acordo. A Fox é dona dos X-Men. Mas nos quadrinhos os X-Men também não participam, então não faria diferença nenhuma. O que mais você precisa saber sobre o filme, é assistindo o filme. Eu espero que você curta, mas perfeito eu vou fazer um Gibiteca básica falando bastante sobre Guerra Civil. Bom filme! E aí, você está vendo aí outros The Mullet Show que já rolaram? E que você pode curtir também, porque tem The Mullet Show toda semana. Então assina o canal, dá aquela positivada no vídeo, e a gente se vê no próximo The Mullet Show. Certo? Fui! Só uma dica, o filme tem duas cenas pós-creditos, hein?